A jovem que teve o couro cabeludo arrancado em um acidente de kart deve ser transferida para São Paulo. Eduardo Tumajan, namorado da vítima, está desolado. No último domingo, ele viu Débora Stefani Dantas de Oliveira, de 19 anos, ter o couro cabeludo violentamente arrancado, quando ela estava pilotando um kart. Os cabelos da moça enroscaram no motor do veículo. Ela está consciente, ela quer tratamento adequado para poder seguir a vida dela normalmente. Débora foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife. Aqui, os médicos realizaram duas cirurgias, que foram acompanhadas por uma equipe de um hospital de referência em Houston, nos Estados Unidos, por videoconferência. Débora continua internada aqui na UTI do Hospital da Restauração. Ela está consciente se o estado de saúde é estável. A família adiantou que em breve ela deve ser transferida para um hospital especializado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O planejamento, né, de como é que vai tirar ela daqui, como é que vai ser o transporte, é essa parte todinha que os médicos estão planejando agora nesse momento. A família espera que a jovem possa voltar a ter uma vida normal. Nunca passamos por uma situação dessa. É difícil, entendeu? De repente você vê uma pessoa destruída e ela ainda disse que tudo o que eu tinha era a minha beleza. E agora, como vai ficar? Eu disse que você vai ficar mais linda ainda, por dentro e por fora, como você é.